Mas eu não vou ficar aqui só falando sério desse jeito, porque, porra... Eu tenho que te fuder. No sentido... Não, não se anima, não. No sentido figurado da palavra. Não vou te comer, não. Porra, olha só. Peraí, comida. Hã? Mais ou menos. Eu já entrevistei o Anderson Leonardo aqui hoje. O que eu dei de risada com esse filho da puta falando... Anderson? O Anderson, do molejo. Ah, sim. Meu irmão, o que eu rio com esse filho da puta falando da história lá do cara? Meu irmão, você tem que assistir isso. Você vai rolar de dar risada, irmão. Eu passei mal, tive crise de riso aqui. Ele gosta, né? Ele é surreal, irmão. Mas vem cá, isso que eu ia te perguntar. Tem uma galera na internet que fica te enchendo o saco falando que você é viado, que você é, não sei o que, não sei o que lá, né? Que você é metrosexual. Aquela foto que tu botou no meu aniversário também, você não se ajuda, né? É. Você apareceu no meu aniversário, lá tirou uma foto de lado assim, aí você botou uma foto e falei, Gabriel... Não tá bom pra você nessa foto. Por que que eu pensava falando no Twitter? Porra, tudo que sacaneia foi... Eu não sei se é aquela história que eu falo, né? Eu não sei se o viado é o viado colocado como gay ou se o viado é colocado como viado. Eu, por exemplo, eu uso o termo viado não pro homossexual. Não como algo pejorativo. Não, eu uso o viado não porque o cara é homossexual. O viado pra mim, o viadinho pra mim, é o fresquinho, é o cara cheio de não sei o que, né? O cheio de marro, o cara quer tudo... Não tem nada a ver o cara... Eu tenho vários amigos héteros com viados. E o gay é o gay. Mas tem essa brincadeira. Ah, o Gabriel é gay, o Gabriel é isso, o Gabriel é aquilo. Você é... Ó, eu vou te dar três opções, hein? Meio viadinho. Gay mesmo. Que isso. Ou você é metrosexual. Eu acho metrosexual. Você é vaidoso. Mais ou menos. Olha, deixa eu explicar como tudo começou. Eu acho que o viadinho cabe bem. Porque o viadinho, se você não é gay... Mas você gosta de uma coisa assim, um cabelinho, um negocinho... Então, eu acho que fica bom pra você, pô. Vou te explicar como tudo começou. Olha só, a música Ei, Gabriel Monteiro, queria saber se você está solteiro. E a música relata ali um cara com uma sanha tremenda querendo ter uma relação sexual com o cantor da música. Por que chegou nesse ponto? Eu estava com algumas meninas em casa. Amigas. Então, eu não queria... Anjas. É, eu não queria mostrar isso para o público. A imagem do Gabriel Monteiro, baladeiro... Hoje eu estou... Foda-se. Gabriel Monteiro, as festas lá em casa... Tem Anderson Nanado no meu boteco, mas você pode ir lá, inclusive. Pô, beleza. Né? Beleza, eu estou virado, porque... Eu não dormi a noite, fui pra vitrine ao ir. Aí fui trabalhar. Aí tinha as meninas lá em casa. Eu tenho muitas amigas. E vim direto. Ele quer mentir pra mentiroso. Então, eu estava numa resenha na minha casa. Na verdade, no meu estúdio. A resenha estava maneira e tal. Estava... Estava tudo descontraído. Desconstruído. E eu falei, bora gravar. Aí eu peguei... Vem cá. Vem cá, você. Vem cá, meu bem. Vamos gravar. Aí chegou num ponto que o negócio foi sendo do vídeo e foi entrando na festa. As perguntas, as brincadeiras. Mas eu estava com a mente do Gabriel. Sério, não. Eu tenho que ser sério. Eu tenho que ser sério. Aí a menina pede. Tipo assim, pergunta pra mim. Você é gay? Alguma coisa? Eu pergunto pra ela. Você acha que eu sou gay? Coisa do tipo. Pô, cara. Aí... Falei muito mal ali, cara. É horrível, cara. Horrível. Aí na hora que ela fala. Poxa, me prova. Você não é gay? Eu vou, em vez de ir pra cima dela, que ela já tinha dado bandeira verde? Eu dou um beijo na testa. Arrego, militar. Porra. Você pipocou no pênalti final, Gabriel? Porra. Não. Tipo assim. E aquele não era eu. Eu não me reconheço naquele vídeo. Você, normal, ia pra dentro. Mas tá louco, mano. E eu com medo... E aí começou essa piada de falar que você era... E eu com medo das pessoas... Caraca, ele é sediador. Ele beijou a menina. Será que eu tava... É, não. Porque hoje em dia você tem que tomar cuidado, né? Eu tava com muito medo. Então eu fui, larguei um beijo na testa. Sendo que, na hora, entrou o gar... Saiu, né? E... Sério, caralho. Deixa eu ver. Eu sei o meu... E buf, beijei. E eu cortei essa parte. Aí eu publiquei só o beijo da testa. Aí você virou... Aí eu virei top na hora. Parou o Brasil. Na hora. Buf. Explodiu. Mano, parou tudo. Todas as plataformas pararam. Gabriel Monteiro, assim... Que isso? Ele é gay. Aí eu... Gente, eu vou provar pra vocês que eu não sou gay. Ficou puto. Eu fiquei bolado. Mas você não tem como provar que não é gay, cara. Gabriel Monteiro, se eu fosse no passado, você não tem como falar... Gente, eu não sou gay. Isso são atos, práticas, convivência. Eu fui e provei que não era gay publicando a parte que tava beijando ela. E as pessoas... Esse beijo não foi firme. Aí você se pudeu. Música 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 Música